Salve, salve galerinha do Unbox em geral, na hora de fazer mais um unboxezinho aí, culpado aqui com as festas de final de ano, e acabei que na verdade usei a Black Friday pra comprar tudo que eu queria, então presentes de Natal foram comprados na Black Friday. Mas pra continuar os unboxings, chegou um produtinho aqui que eu tenho, que eu comprei na internet, esse foi do Ebay, e como demora, como esperado demora um pouco mais, mas vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada, e já gostei, já de cara, poxa cara, quem acompanha aí sabe que eu tenho Nintendo Switch, e eu tinha comprado esse case aqui há um tempo atrás, que é bonito, parece de fibra de carbono, mas não é fibra de carbono, é ótimo, lógico que imita, só que ele arrebentou aqui, com um tempo ele arrebentou, meu moleque pegou e ficava vazio nisso aqui, arrebentou e foi pro chão, mas pelo menos colocou. Esses cases são bem legais, mas pelo fato de ter arrebentado, eu falei, quer saber, vou comprar outro, e aí cara, achei esse modelo, que é da, da, lá, do Zelda, né cara, que é o Shaker Slate, pô, eu achei muito legal, eu tinha visto isso daqui nos Estados Unidos, peguei na mão, e eu fiquei quase tentado a comprar, eu falei, não vou comprar não, que eu já tenho e tal, o outro não tava arrebentado, aí cheguei em casa e depois de um tempo arrebentou. Mas cara, olha que bonito que é, ele tem em três cores, ele tem em vermelho, em azul e no marrom, eu optei por pegar esse marrom, porque na verdade é a cor original do Shaker Slate, que se você olhar lá no, no jogo, você vai ver que é marrom, né, ele tem a parte azul e tudo mais, mas poxa cara, muito bem construído, ó, eu me, me, superou minhas expectativas, quando eu olhei assim, na internet, eu falei assim, cara, vai ser, vai ser ruim, não vai ser legal, e não era esse modelo que eu tinha visto nos Estados Unidos não, viu cara, eu tinha visto um outro modelo que era meio mais semprão, e esse aqui tá bem mais arrumadinho, cara, então bem construído, deixa eu ver a diferença que ele tem aqui, a parte de guardar jogos, é, um, dois, três, quatro, doze fitinhas cabe, joguinhos, né, esse daqui, esse modelo antigo que eu tinha, deixa eu ver quanto que era, ah, é uma coisa, não, aqui cabia só dez, aqui cabia só dez, duas fileiras e cinco, né, e esse aqui cabe já doze jogos, é, esse aqui era legal que ele tinha esse esquema atômico, você encaixava o suíte direitinho aqui, e ficava fechado, mas, é, essa parte de usar pra levar o cabo HDMI e tudo mais, não, não, acabou que não era tão legal, mas assim, o que acontece, tendo dois, cara, você pode levar também uma das coisas dentro do, do suíte e outros acessórios, como a fonte e tudo mais, é, tem um grandão também que dá pra você levar tudo, até o, o, o deck, né, dockstation e tudo mais, mas beleza, e esse modelo aqui, ó, você coloca, vai colocar o suíte aqui embaixo, né, fechou ele com essa, essa fita aqui, é, fita, como é que chama isso aqui, velcro, né, velcro, eu ia falar fita crepe, ô louco, viagem, e aqui dá pra você colocar as coisas, alguns joguinhos e tudo mais, cara, mas gostei, impressiona pelo modelo, é, não é tão pesado, eu achei que ia ser tão pesado, mas não é tão pesado, mas valeu a pena, cara, eu curti e agora já tenho um case pro Nintendo Switch personalizado do, do Zelda, né, pô, legal, cara, legal mesmo, gostei, acho que valeu a pena, é, cara, não saiu 50 reais, acompanhei no ebay, ficou por volta de 50 reais mais ou menos, então acho que valeu a pena, eu vou deixar o link depois aí na descrição, pra quem tiver interesse também, tem outras cores, tá, chegou bonitinho, tranquilo, é, sem frete grátis, né, International Shipping, tranquilo, agora não lembro se o International Shipping eu paguei pouca coisa, tipo 3 dólares o International International Shipping, e o resto o valor do produto, ou se, se, se fechou assim mesmo, beleza? Tá feito aí então, unboxingzinho aqui, do case do Switch modelo Zelda, valeu galera, aquele abraço, tchau!